Bom dia! Tudo bem com vocês? E aí? Estamos num ambiente hoje um pouco diferente, né? Estamos aqui na minha cozinha. E quero mostrar pra vocês hoje a minha gotinha da manhã aqui, como que eu faço todos os dias. Eu tenho umas loucinhas pra guardar, tenho que lavar umas peças de roupa também. Vou mostrar um segredinho. Acompanhe o vídeo que vocês vão gostar muito. E aí eu quero dividir isso com vocês. Como que é a minha manhã aqui? Minha maridão já foi trabalhar. Mas antes de tudo, né gente? Vou tomar um café. Eu sou apaixonada por café. A gente não pode ficar assim aqui não. E hoje o tempo tá friozinho, então tá maravilhoso. Acompanhe o dia comigo então. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o bonitinho, que ele, tanto ele quanto a Maisy, eles não sobem na pia da cozinha. Eles só bebem água nessa pia aqui de fora, né? Porque eu tenho uma areazinha aqui. Tem uma área de churrasqueira aqui, ó. É pequena, não é muito grande não. Aí, ele só bebe aqui e na pia do meu banheiro e do banheiro da minha filha. A Maisy tá aqui também, né, Maisy? Maisy? Oi, minha lindeza. Sobe, filha. Fafá tá bebendo água. Essa aqui é a minha companheira, gente. Ela fica o tempo inteiro lá no ateliê comigo, né, meu amor? Onde eu vou, ela tá junto. Não separa nem um minuto, né? Já coloquei a máquina pra encher. E já separei a roupa também. Vou colocá-la na máquina agora. Então, a roupa já tá aqui batendo, né? Eu desmanchei o sabão primeiro no sabão em pó na água. Deixei bater um pouquinho pra dissolver, né? E coloquei a roupa pra bater. E o que eu uso pra tirar as bolinhas? Lencinho umedecido de bebê. Uns três a quatro lencinhos. Eu uso esse aqui, ó. O lencinho, ele não deixa com que os pelos grudem na roupa. Ele vai acabar grudando no lencinho. E quando você tirar a roupa da máquina, não vai ter aqueles pelinhos, aquelas bolinhas, sabe? Eu também faço a higienização do filtro da máquina toda semana. Eu coloco água sanitária, vinagre. Faço aquele processo, né? De encher a máquina até o nível máximo. Coloco um litro de água sanitária e dois copos de vinagre. E faço todo o processo de lavagem. Agora a roupa vai ficar de molho. Aqui tem uns lençóis, umas roupas, umas fronhas. Vou deixar de molho aqui. Enquanto isso, a curiosa da Meis Maria tá aqui, né? Tá querendo água, olha. Ela gosta de beber água na torneira. Curiosa. Vai cair dentro da máquina, Meis. Sai daí. Então, vou fechar a máquina aqui. Vou deixar ela fazer todo o processo. E vou lá pro ateliê agora. E vou lá pro ateliê agora. E vou lá pro ateliê agora. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu estava fazendo ali. Gente, eu sou apaixonada em linho. Esse aqui é um linho puro, cru. Lindo. É lá da loja Lorreis também. Que no outro vídeo aqui eu falei que elas me mandaram de presente uns tecidos. Eu sempre faço esse carinho aqui, ó. Sempre coloco etiqueta em todas as minhas peças. Né? Olha como ficou o acabamento. Eu não redobrei porque ele vai ficar muito pesado. Porque ele é um linho bem firme, bem grossinho. É linho puro, né? Ele é bem assim, firminho. Bem engomado. É um tubinho de botões na frente. Ele é todo soltinho. Ele não tem pence nada. Porque a dona dele é bem magrinha. E ele fica todo soltinho mesmo. Ela só coloca com um cintinho na cintura, né? Agora aqui, eu vou deixar ele separadinho. Tem uns trabalhinhos aqui pra fazer. Ignorem a bagunça. Essa estampa aqui vocês já conhecem. Que já tem vídeo aí no canal. Vou aproveitar a cor da linha na máquina. Que eu já tô de marfim. Esse tecido também é lindo. Ele não é uma viscose. É um tecido diferente. Ele tem um trabalho que parece com o linho. Deixa eu mostrar pra vocês. E uma parte lisa, ó. Muito lindo. Eu vou fazer uma camisa. Camisa tradicional. Né? Vou cortar ela aqui agora. E também, depois da mesma cliente. Esse vestido de linho aqui é de uma cliente. Inclusive, ela não mora nem aqui na minha cidade. Ela mora no Rio, na capital. E esse aqui é de outra cliente. Eu já cortei aqui a calça. É uma calça de alfaiataria. Né? Slim. Ela só tem uma preguinha na linha da cintura. Um bolsinho falso embutido. E um bolso faca na lateral. E vou cortar a camisa agora. Dessa minha cliente. Porque ela vai me provar na parte da tarde. Então, eu tenho que pôr em ponto de prova as duas peças. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá tudo aqui, ó. Sem pelo, sem aquelas bolinhas. E olha que eu lavei até umas toalhinhas que soltam pelo, né? As toalhinhas menores. Umas fronhas aqui também, ó. Também ficou sem pelo nenhum. Essa dica do lencinho umedecido, ela é bacana que você pode lavar todas as roupas, né? Que roupa clara, roupa escura, né? Que não vai pegar pelo e não vai formar aquelas bolinhas. Porque acontece no movimento da máquina de lavar com a roupa, a energia estática, né? Porque gira muito a centrifugação. Aí nisso os pelos grudam. Eu não sei porquê, não sei explicar, mas eu vou pesquisar e vou depois falar pra vocês. Aqueles pelinhos, aquelas bolinhas que formam, né? Elas grudam no lencinho, né? E não fica grudado na roupa. Eu não sei como que acontece. Eu aprendi isso já há um tempo. Eu faço e dá super certo. Tá aí. Tá saindo um solzinho, bem claro. Aqui em casa é alto, tá vendo? Que as casas são todas assim, de dois andares. Eu moro num condomínio, né? Aqui é a parte do ateliê. Vou mostrar pra vocês. Meu lixinho tá ali também, eu vou lá jogar fora daqui a pouco. Aqui é a entrada do meu ateliê. Aqui é a lavanderia, né? Eu tenho pouco varal aqui, porque o meu espaço mesmo de quintal é pequeno, né? Aqui tem a maze. Hoje ela quer aparecer, gente. E aqui é o corredor. Ali é a garagem, né? E aqui é a porta da cozinha. E a minha área, né? Uma areazinha de lazer que a gente tem aqui. Uma área de churrasqueira. Esse é o meu espaço, né? Agora eu vou subir. Vou terminar de colocar as roupas em ponto de prova. E daqui a pouquinho também já é hora de almoçar, né? Até daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês as peças. Oi, Maze. Você quer aparecer hoje de qualquer jeito, né, meu amor? Hein, lindona? É, gente. Ela quer aparecer hoje. Então, meninas. Agora eu vou mostrar aqui como ficou, né, a peça que eu precisava colocar em ponto de prova. É uma calça de alfaiataria, né? Olha aqui, ó. Preguinha. Aqui tá a barguilha dela. Aqui é giz, tá? Depois eu passo um paninho úmido e sai. Tem um bolso faca. Deixa eu mostrar do lado de cá que fica melhor. Um bolso faca. E aqui é a parte das costas, né? É um bolsinho embutido. Vou tirar esse pelinho aqui. É um bolsinho embutido, né? Só que ele é falso, ó. É só mesmo a lapelinha. Ainda tem que passar um pouquinho melhor. Né? Tá aqui a calça. E a camisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o bolso. Olha o que eu falei sobre alinhar as listas. Tá dando pra vocês verem aqui, ó. Acaba por causa da cor, né? Deixa eu ver se foca melhor. As listas alinhando. Um bolsinho arredondado. Eu não coloquei ainda a golinha. Nem a golinha, nem o punho. Então, eu gosto primeiro de experimentar. Porque se precisar mexer, é mais fácil, né? É. Deixa eu atender, que o meu interfone já tá tocando ali. Então, gente. Fui interrompida aí pelo interfone, né? Já atendi. E como eu estava mostrando pra vocês as peças aqui que eu coloquei em ponto de prova. Cos, colarinho, punho. Esses detalhes eu só coloco depois que eu provo a peça na cliente. Porque se der algum problema, fica mais fácil da gente tá corrigindo, né? Então, essa foi a minha rotina da manhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? É um pouquinho diferente do habitual. Mas eu quero sempre estar mostrando essa parte também. De como que eu lido com as minhas encomendas, com meus trabalhos aqui em casa, ok? E se você chegou até aqui, se você não é inscrito ainda no canal. Aproveita aí, já logo se inscreve. Porque isso é muito importante pra gente aqui. Pra gente crescer mais e mais na plataforma. Deixe seu like. Ah, e ativa o sininho também, gente. Porque toda vez que tiver novidade, vocês vão ser notificados. Aí vocês vão poder vir aqui e estar assistindo, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.